Um salve para todos os inscritos, membros e simpatizantes do canal. Em nome da Brenda e do Péssica de Praia, eu me dirijo a todos. Pessoal, esse quadro aqui do canal, o quadro Planeta Selvagem, eu idealizei no ano passado. E ele vai tratar de assuntos referentes à minha área, que é a biologia. Então nós vamos falar de animais, de plantas, vírus, bactérias. Sempre que tiver uma curiosidade, uma novidade, a gente traz para vocês aqui e tenta explicar. Nesse caso, que nós vamos narrar hoje, eu estava em Santa Catarina lá e uma notícia surpreendeu todo mundo. O cara tinha um galinheiro lá onde ele encerrava apenas galos. E foi lá para tirar um galo para matar exatamente esse galo. E tinha ovos nesse galinheiro. Não tinha galinha, né? Quem é que estava botando esse ovo? Só podia ser os galos. Botou uma câmera de segurança lá e viu que era o galo que ele chamava de Chico, que estava colocando ovos. Isso é raríssimo. E nós vamos explicar tudo aí durante o vídeo. Bom, pessoal. Essa surpreendente notícia estava rolando enquanto eu estava de férias em Santa Catarina. Aí eu esperei para poder chegar em casa e fazer bem a pesquisa para poder fazer o vídeo para vocês, né? Mas esse galo chamado Chico, ele vivia em outro galinheiro com mais três galos, né? E o dono chegou lá e viu ovos no galinheiro. Mas só tinha galos ali. Surpreendendo o criador que, inclusive, colocou câmeras de segurança ali para poder monitorar esse fato totalmente inusitado. Pessoal, essa notícia, ela apareceu aí em vários sites, né? Sites de credibilidade da região, o NSC, né? Que é a principal rede de televisão de lá. A Isto É, o Canal Rural. São sites de extrema confiança aí que estavam relatando esse fato que a gente vai aí narrar para vocês a partir de agora. Segundo o criador, Chico vivia em um galinheiro com outros galos e já botou cerca de 12 ovos. Por conta desse talento, digamos assim, né? As únicas coisas agora que vão para a panela são os ovos da ave, já que o Chico estava na fila. Seria o próximo a ser sacrificado ali para servir de alimento. Ele disse que já consumiu, inclusive, alguns ovos e não sentiu nada de diferente em relação aos ovos de galinhas. Mas não sobraram muitos, porque o próprio Chico acaba pisando nos ovos e estragando eles antes de recolher. Talvez seja a falta do instinto materno, né, pessoal? Bom, são duas possibilidades para acontecer esse fato. E a pesquisadora da Embrapa, Mariana Marques, depois de olhar algumas fotos, acredita que o animal seja hermafrodita. Pessoal, é raríssimo o caso de hermafroditismo em aves, né? É mais comum essa condição em mamíferas. Mas acontece, e acredita-se que pode ser também que tenha envolvimento genético e de hormônios. Outra situação que poderia acontecer, que é muito mais rara ainda, é o ginandromorfismo, que acomete uma em cada um milhão de animais. Isso significa 0,001%, é baixíssima a chance. Mas se esse fosse o caso, o galo teria características secundárias de fêmea. E não parece o caso. Esse galo aí, ele é bem galo mesmo, né? Não parece um galo em termos de tamanho, grista. Ele parece ser um galo que tem todas as características de uma ave macho. Lembrando que o hermafroditismo do Chico não implica diretamente em doença ou má formação. Apenas ele tem órgãos sexuais masculinos e femininos. Ele pode ou não ser infértil. Isso aí a gente tem que depois analisar o caso com calma. Então tá, pessoal, era esse o vídeo que o canal queria trazer hoje pra vocês. Se tu curtiu, não esquece aquele dedaço no like, que ajuda muito o crescimento do canal. Compartilha esse vídeo pra ajudar o nosso quadro a ganhar uma dimensão maior. E também pra quem... Teus amigos aí que curtem essa área de biologia. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.